Você confere a etiqueta na para-brisa e descobre que está na hora de trocar o óleo. Chegando no posto, o frentista lhe oferece um aditivo, coisa que você nunca ouviu falar. E agora? É o que o Edmilson quer saber, se junto com o óleo sintético, ele deve colocar algum aditivo para proteger o motor. Edmilson, não coloque aditivo nenhum, nem no óleo sintético, nem no semisintético ou no mineral. Eles já possuem uma carga de aditivos balanceada e calculada para durar por toda a vida útil. É bem possível que esses aditivos separados possam até mesmo desestabilizar o óleo e comprometer a qualidade e durabilidade dele. Insufilme no para-brisa é permitido? Insufilme não é proibido em nenhum dos vidros. O que não é permitido é a transparência do vidro abaixo dos níveis estabelecidos pelo CONTRAN. Para o para-brisa, a transparência mínima é de 75%, 70% para os laterais dianteiros e 28% para os demais. Se você instalar o filme e a transparência luminosa estiver dentro dos parâmetros, sem problemas. Ocorre que a maioria dos para-brisas já tem 75% de transparência luminosa. Portanto, qualquer coisa que você coloque irá deixá-lo fora da lei. Já o João Gabriel pergunta se é possível trocar as palhetas convencionais do Celta dele por palhetas do tipo Flat Blade. É perfeitamente possível, João Gabriel. Basta você buscar pelas palhetas Flat na medida correta para o seu carro nas lojas de autopeças e que tenha o adaptador para poder conectá-la aos braços do limpador. Esse tipo de palheta, além de ter uma durabilidade maior por ser feita de silicone, tende também a limpar melhor o vidro. Elas foram projetadas para sofrer uma pressão positiva pelo vento em direção ao para-brisa, o que aumenta o poder de limpeza. Mas procure uma de marca conhecida, já que existe uma infinidade de produtos de qualidade duvidosa. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.